Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar, então, pra vocês um pouquinho de Agora e Sempre, da Judith McNaught. Esse livro, então, eles, claro, é um romance histórico. Então, esse livro conta a história das irmãs, quer dizer, começa na história das irmãs e termina focando na história de uma das irmãs. Então, as irmãs Victoria e Dorothy Seton. As duas são americanas e elas estão vivendo de boa a vida delas, feliz, lá na América mesmo, que os pais têm alguns probleminhas conjugais, elas têm alguns, eu não sei se eu chamaria de problemas, mas, tipo, algumas desafensas na vida. Então, elas vivem a vida delas de boa lá na América e um dia os pais delas sofrem um acidente de carruagem e elas duas ficam órfãs. O pessoal da cidade dela fez uma pesquisa pra ver se existia algum parente delas vivo. Então, eles tinham algumas pistas e daí conseguiram descobrir que, sim, eles eram netos da duquesa, de uma duquesa em Londres. E esse tio Charlie realmente existia. Então, as duas foram, mandaram cartas pra Londres pra tentar descobrir o que ia acontecer e mandaram cartas tanto pro Charles quanto pra vó delas, que eu não me recordo o nome agora. Mandaram, então, as cartas pras dois, perguntando se algum deles conseguia ficar com elas e mandaram fotos e etc. Assim que o Charles pega a carta, né, com as fotos, ele vai visitar a duquesa. A duquesa fala que ela não quer de jeito nenhum que a Vitória venha morar com ela, mas que ela pegaria, sim, a Dorothy pra cuidar. Então, ele chama a Vitória pra morar com ele e com o sobrinho dele. A Vitória, ela achou sensacional porque ela não queria morar com a duquesa, não é que ela não queria morar com a duquesa, ela não queria ser separada da irmã dela, mas, assim, ela acha que é melhor, porque a irmã dela vai poder viver uma vida boa, enquanto ela vai sofrer um pouquinho mais. Elas chegam em Londres, então, e o navio dela chega mais cedo e quem tá esperando pela Dorothy já tá lá, então eles já pegam, já buscam ela e já vazam. E a Vitória, não. A Vitória, ela tem que esperar um pouco mais de tempo, se eu não me engano, ela espera, acho que, dois dias no navio, porque, como o navio chegou realmente mais cedo, não tinha necessidade dele ir embora tão rápido. Então, ela ficou no navio um tanto de tempo até que alguém viesse buscar ela. Levam ela pra casa do cara, que é o Jason, que é o sobrinho do tio dela, e daí ela chega lá, tipo, toda louca, achando que ia falar com o tio dela. E, na verdade, não. É um carinha novo, é um carinha bonito e é um carinha arrogante e feito a desgraça. Então, basicamente, o casal, o foco desse livro, se eu não me engano, esse livro é tipo uma série. É uma série estilo Bridgeton's, Lisa Claypaz, etc. Então, é uma série que, em cada livro, você vê a história de uma pessoa. Nesse livro, então, a gente vê o casal Vitória e Jason. Eles são... eu gostei muito desse livro. Esse livro, não. Essa autora foi uma sugestão da Caro, do Cantinho da Caro. A gente estava conversando nos comentários, e daí ela perguntou se eu já tinha escutado falar, e eu não tinha escutado falar. Ela me sugeriu um outro livro, só que o outro livro está esgotado na editora. Então, eu vou ter que me virar um pouquinho para encontrar esse livro, mas não tem problema. Eu gostei bastante. O jeito que ela escreve é bem levinho, bem tranquilo. Não... foi um livro, sim, que eu devorei, mas ele é pequeno, então... não sei. Eu gostei bastante do jeito da escrita dela. Eu gostei bastante dos personagens, da criação de personagens. É... é... é legal ver a batalha que ocorre, tipo, meio que dentro da cabeça do Jason. Porque ele sabe que ele gosta dela, mas ele não quer dar o braço a torcer, como sempre. E ela, a mesma coisa. Ela se sente atraída, sim, pelo Jason, mas ela não quer dar o braço a torcer. Então, são dois personagens bastante teimosos. É... não é um romance que vem fácil. E a hora que ele acontece, ele fica... amor, lindo, ah, fofinho. Então, eu super recomendo esse livro. Eu acho que quem gosta... realmente, quem gosta de Karina, Lisa... Talvez... é... talvez Lisa. Lisa e Julia Quinn, com certeza, vão gostar dessa escritura. Pra quem não leu, a gente fica por aqui. Eu espero vocês na semana que vem. Pra quem já leu o livro, a gente vai seguir pro próximo vídeo, que tá ou deste lado, ou deste lado. Eu não sei. Eu tô trabalhando com esses negócios agora e eu não manjo dos Paranauê. Mas vai tá ou deste lado, ou deste lado, os vídeos. Então, eu vou contar mais um pouquinho pra vocês. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. E tchau!